Ovo do Senhor, bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês. Este privilégio de estar aqui nesta manhã, trazendo a Palavra do Senhor, um tema relevante para todos nós, como sempre é. Só que, curiosamente, o texto de hoje vai refletir uma época em especial, que eles, neste momento, estavam trocando de ano, mudando de ano, assim como nós, dias atrás, acabamos de mudar de ano. E vamos ver, à luz das Escrituras, a importância e as características que tem obedecer ao Senhor e como devemos obedecê-lo. Para isso, convido que abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Vamos estudar a passagem de Neemias, particularmente do versículo 13 ao versículo 18, Mas, para enriquecimento e contextualização de todos, vamos a ler do versículo 1 até o versículo 18. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 18. Diz assim a Palavra do Senhor. Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante da Porta das Águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao Portão das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém! Amém! Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetaí, Rodias, Maceias, Quelita, Assarias, Josabade, Anão, Pelaias e os Levitas, ensinavam a lei ao povo. O povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriva, e os Levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todos, Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem plantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse, Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os Levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os Levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do sétimo mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de sambulheiros, ramos de multas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e moronelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante sete dias. No oitavo dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Vamos orar. Pai, assim como este povo, reunido junto com Esdras e Neemias, lêem tua palavra, para poderla entender e para poderla aplicar. Precisamos disso hoje, como teu povo, como igreja que está aqui reunida, no dia do Senhor. Abre por meio do Santo Espírito nossas curtas mentes, nossas fracas almas, para que possamos enxergar o que o Senhor quer de nós, e, sobretudo, uma vez entendendo o que o Senhor nos quer ensinar, sejamos fiéis praticantes dela, sejamos obedientes. E nesta manhã, oro, Senhor, e peço, para que meus irmãos e eu sejamos capazes de entender como o Senhor quer que obedeçamos a palavra, e, assim mesmo, crescer como cristãos fiéis e filhos obedientes ao Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Características da Obediência. O tema que será tratado nesta manhã. E veremos, a continuação, quatro pontos que têm que ver com essas características particulares. Esses quatro pontos são os seguintes. Deus quer que nós, ou nossa obediência, seja de acordo às Escrituras, em primeiro lugar. Segundo, que nossa obediência seja imediata. Terceiro, que nossa obediência seja detalhada. E, quarto e último, que nossa obediência seja alegre. Acabamos de ler um contexto da passagem que vamos estudar hoje. O que acontecia nesse momento? Semanas atrás, eu tive a oportunidade de pregar os versículos anteriores. O povo acabava de chegar no exílio. Eles haviam sofrido as consequências de ser desobedientes à lei de Deus. haviam sido levados fora da sua terra, o templo, a arca e todos aqueles elementos pelos quais Deus havia falado, que se comunicaria, que seriam os símbolos da presença de Deus, haviam sido desolados, haviam perdido seu valor. muita morte, doença, fome, por causa de desobediência à lei do Senhor. Isso não era novo, já que, tempo atrás, aproximadamente mil anos atrás, Deus havia falado por meio de Moisés, que se eles não obedeciam, os juízos viriam para eles. Pois bem, Deus, que grande e misericordioso, levanta o homem, que de acordo com Neemias, Esdras, livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, Esdras era um homem que havia proposto seu coração para conhecer a lei, para praticar a lei e para ensinar a lei. Simultaneamente, Deus levanta a Neemias, um homem capaz para governar este povo que estava com ânimo triste. começam a levantar a cidade, muralhas, e tem o projeto de levantar o templo também, depois de vários problemas que tiveram no caminho. Só que é necessário voltar o povo ao fundamento, que não era a muralha, que não era o templo, que não eram os rituais, a lei, a palavra do Senhor. O ministério do Esdras, na passagem que acabamos de ler, levava aproximadamente treze anos. Ele se havia dedicado a ler, a praticar e ensinar a lei. Pois bem, chega o primeiro dia do sétimo mês, que é conhecido como o dia no qual vai virar o ano civil dentro do povo judaico. Também, coincidencialmente, estava simultânea a festa dos tabernáculos, que já falaremos disso. Uma festa que Deus havia determinado tempo atrás que o povo de Israel deveria seguir, deveria fazer com um propósito específico. Este é o contexto. Eles se encontram aí. Esdras lê a palavra, horas de leitura. Têm homens piedosos e sábios à sua direita e à sua esquerda para que lhes ensinem a todos. Homens e mulheres estão lendo, estão escutando a palavra por horas de pé. E eles estão escutando também os ensinamentos da palavra. Acontece um pranto, um choro, porque eles se dão conta que a palavra redargui de pecado, de justiça, de juízo. Eles, em suas consciências, sentem o remorso e o arrependimento por haver pecado. Se dão conta que as consequências atuais são o produto da sua desobediência e a desobediência dos seus pais. Mas eles fazem algo impressionante. Eles veem esse coração arrependido do povo e eles dizem que Deus também restaura vidas. Deus também promove gozo e eles pronunciam um versículo realmente maravilhoso. alegre-se porque o gozo do Senhor é sua fortaleza. Também alegre-se porque a festa dos tabernáculos era para alegrar-se. Só que eles, ao dia seguinte, que é a passagem que acabamos de ler, os chefes de família vão novamente com Esdras. E agora eles querem consultar mais detalhadamente acerca da lei do Senhor. E é aí onde veremos a continuação as características dessa obediência que já haviam manifestado tempo atrás, mas, nesse momento, estavam decididos, comprometidos a continuar. A primeira característica que deve ter a obediência e vemos a luz desta passagem é que deve ser uma obediência de acordo às Escrituras. Versículo 13 diz o seguinte, No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, os sacerdotes, para estudarem a palavra da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do sétimo mês. Foram a Esdras para consultar, para estudarem o livro da lei. Isto é importante, sobretudo em nossos dias, porque hoje se atenta e se quer ser obediente e temos muitos cristãos de bom coração, mas de grande ignorância que são obedientes a profecias, entre aspas, a sonhos, ao que seu coração e seus sentimentos querem promover, são fiéis e obedientes ao que diz o líder de tal denominação ou de tal lugar e não atentam as palavras, não atentam a escritura. Os chefes das famílias não fizeram desta forma, foram para estudar as escrituras, não a tradição, não o que diziam os demais, não a consultar outros livros como existem nas seitas de hoje. Nesses dias me encontrei com um livro mormão e o livro mormão dizia que é um evangelho adicional aos livros da Bíblia. Me dão completa validez este grupo religioso, esta seita. Temos outras seitas que dão mais prioridade às palavras do seu líder, às palavras talvez escritas tempo atrás ou que ainda são reveladas, mas não as escrituras. Muitos hoje tristemente estão reunidos para, entre aspas, cultuar a Deus em igrejas onde vão em busca de que? De profecia. Vão em busca de sonhos, revelações e palavras pessoais, mas o que é o grande problema deles é que desconhecem as escrituras. Vocês e eu estamos sendo chamados a tentar, assim usa a versão Ara, e esta versão que estamos lendo hoje, a estudar as escrituras. mas uma aplicação aqui, os chefes da família, os homens do lar, os pais, foram os primeiros em estudar as escrituras, para alimentar, para guiar, para ensinar a sua família. A responsabilidade, queridos, é de todos nós, de todos os que tenham capacidade de entender as escrituras, mas particularmente, e um chamado e um exemplo divino, está guiado para os chefes do lar, para que sejam aqueles que guiam a sua família e guiam aos seus subalternos e todos aqueles que Deus deu a seu cuidado para que sejam obedientes. Então, se uma mulher cristã sabe e conhece das escrituras, seu esposo deve conhecer ainda mais. Se o filho conhece e a filha conhece as escrituras, o pai deve conhecer ainda mais. O pai deve promover em seu lar os hábitos espirituais, a leitura da palavra, a oração, o culto doméstico, congregar-se. Deve ser praticante das escrituras. No versículo anterior, vimos que o povo todo escutou a lei, mas ao dia seguinte foram os chefes. Você, caro irmão, pai, avó, tem se comprometido com esta tarefa? Sua obediência deve ser as sagradas escrituras, mas você, como pai, como homem do lar como esposo, tem a carga, a responsabilidade, o privilégio de atentar mais fielmente. Que é o que você promove também no seu lar? Que tipo de obediência está promovendo? Hoje, muitos promovem aquilo que sentem, e é triste isso, porque vão aconselhamento bíblico, escutam a pregação, mas não obedecem, se deixam levar para o seu relacionamento, pensam que têm uma melhor estratégia que Deus. O pai sábio, o pai cristão, fala como o pai de provérbios, filho, guarda em teu coração meus mandamentos, ata-os a teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, não pai, eu posso dirigir minha vida, pai, essa decisão que eu vou tomar é melhor, tolice, teimosia, certamente, não atentar ao que a palavra de Deus nos ensina, especificamente e fielmente, é teimosia e rebeldia. Falei que esta passagem foi antes de virar o ano, ou virando o ano, e hoje Deus nos está permitindo começar um ano. Estamos atendendo as escrituras, meus amados irmãos? Estamos sendo fiéis e obedientes ao que a Bíblia nos ensina? Estamos procurando estudarla para compreender todo o conselho de Deus para nutrir nossa vida? Certamente esta é uma tarefa de toda vida, vida, mas não devemos procurar somente a virada de um ano para fazê-lo. É algo no qual o Senhor nos manda, nos ordena e nos guia com amor para que assim o façamos. segundo ponto ou segunda característica de nossa obediência é que nossa obediência deve ser imediata. Versículo 15 e 16 Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém dizendo saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de sambulleros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas como está escrito o ponto anterior. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas cada um no seu terraço e nos seus pátios nos átrios da casa de Deus na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Eles estudaram e encontraram que na palavra do Senhor estava escrito algo o conhecido como a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos estava descrita lá em Levítico e veremos a continuação nisto. O importante desta característica da obediência é que eles imediatamente entenderam e estudaram e encontraram publicaram não esperaram arrazoar não esperaram analisar a situação a sentir-se melhor ou talvez porque existe algo mais importante antes de obedecer. Certamente assim como desobedecer as escrituras a letargia a desobediência a procrastinação é pecado. Vemos isto nos reis de Judá. o rei de Judá por longo tempo o senhor foi paciente com eles por décadas mas o senhor diz quando já determinou condena eles encheram o cálice e por mais que o senhor levantou uma série de homens piedosos como Josias já era tarde já era tarde quantos postergaram o arrependimento no tempo de Noé quando lhes pregou e Pedro nos disse chegou o dilúvio e se levou a todos porque o senhor havia fechado a porta começando pela própria salvação começando pelo próprio arrependimento muitos estão no inferno hoje porque postergaram seu arrependimento um dia mais porque postergaram fazer suas contas com Deus uma hora mais uma oportunidade mais uma saída mais e foi demasiado tarde quantos hoje estão sofrendo as consequências de um casamento errado por desobedecer e continuar em um relacionamento que ia contra dos princípios bíblicos quantos pais em não bloquear parar o caminho desenfreado dos seus filhos ven agora as consequências do pecado neles por permitir curtir um pouco mais certamente a Bíblia nos ensina que a obediência deve ser imediata Deus que tenha falado a sua vida quantas pregações ten ouvido ten sido obediente ten atentado devemos ser obedientes em dois campos um campo ativo no qual se eu aprendo que é um dever por exemplo ler as escrituras ter uma vida de oração e não o faço é pecado pecado de omissão se eu sei que devo congregar-me especialmente e especificamente no dia do Senhor e não o faço é pecado mas nestes casos eu o faço ativamente se Deus me manda crescer minha vida espiritual eu vou a fazer isto continuar crescendo na minha vida espiritual mas também temos aqueles mandamentos aqueles preceitos de forma negativa não adulterarás por exemplo não cobiçarás não seja preguiçoso não murmure pois bem tanto ativa como negativamente devemos obedecer imediatamente Eli outro exemplo Deus falando constantemente Eli acerca do pecado dele e dos seus filhos e ele postergou postergou até que a morte e o juízo veio sobre ele e já foi demasiado tarde tenho ouvido mensagens meus caros irmãos e irmãs tenho atentado se eles tenho ensinado as palavras de Deus sua obediência como tem sido tem sido imediata ou tem consentido e acariciado o pecado por um dia mais tem guardado isso no seu coração e depois o farei certamente o senhor que conhece o coração a mente e a vida quando obedeça pode ser demasiado tarde ou levará na sua vida as consequências de uma desobediência atual vemos a luz desta passagem de que eles não esperaram eles imediatamente mandaram a todo o povo os chefes voltam a dizer os chefes de família ok pessoal vamos comuniquem com suas esposas seus filhos todos agora devem fazer o seguinte se eles não lembravam dessa festa suas esposas e filhos tampouco sabiam disto tampouco lembravam eles foram a seus lares les ensinaram estas coisas e mãos a obra foram imediatamente a fazer o que encontravan de acordo as escrituras e isto nos leva a terceira característica porque nossa obediência deve ser de acordo as escrituras uma vez vemos o que o senhor nos fala nós devemos obedecer imediatamente mas é importante obedecer detalhadamente leia comigo o versículo 17 toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué filo de Nun até aquele dia a festa dos tabernáculos foi descrita em Levítico em Levítico capítulo 23 e quero que façamos essa leitura Levítico 23 por favor versículo 41 e 43 procurem aí nas suas bíblias em Levítico em Levítico Deus está falando Moisés mil anos antes desta passagem que estamos estudando Deus dá a Moisés esta instrução dentro do calendário judaico e lhes ensina que eles deveriam celebrar uma festa na qual eles deveriam ir e pegar ramos de diferentes tipos de árvores fazer uma tenda uma cabana e habitar em elas por sete dias com que propósito versículo 41 e 43 de Levítico 21 celebrem a festa ao Senhor durante sete dias cada ano é estatuto perpétuo de geração em geração no sétimo mês vocês celebrarão nesta festa durante sete dias vocês habitarão em tendas de ramos todos os naturais de Israel habitarão em tendas para que a geração de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito eu sou o Senhor o Deus de vocês lembremos o povo de Israel estava cativo em Egito haviam passado mais de quatrocentos anos ali eram escravos miseráveis não tinham vida própria o Senhor deu uma promessa que cumpriu por meio de Moisés levanta e faz o êxodo deste povo só que eles vão para o deserto e no deserto que se tem provações e o Senhor cuidou deles porque fez aliança com eles e também deu tanto provisões espirituais por meio da lei como provisões físicas e os fez habitar em cabanas imagina o seguinte que tão firme que tão estável é uma cabana é totalmente inestável é algo simples é algo que se pode cair é algo que pode perecer em questão de dias ou de semanas o Senhor está dizendo com esta festa vocês estão em uma circunstância totalmente crítica os médios ferramentas o que vocês podem fazer é totalmente vão e temporário mas eu serei seu provedor eu cuidarei de vocês eu como sou seu Deus e vocês são meu povo eu suprirei todas suas necessidades e foi assim o Senhor deu água da roxa deu maná do céu colocou uma nuvem e colocou também uma coluna de fogo para cuidar para protegê-los das condições naturais e dos inimigos chegavam inimigos o Senhor pelejava por eles e o Senhor os introduziu a Cana pois bem o Senhor cuidou deles o Senhor foi seu provedor a festa dos tabernáculos lembrava isto só que eles haviam esquecido fazer isto eles faziam a festa Esdras capítulo 3 versículo 4 nos diz que eles haviam celebrado a festa mas não haviam morado em cabanas ou seja se fazem uma festa mas não moram em cabanas que quer dizer que haviam ficado na casa cômodos e tranquilos que haviam esquecido que o Senhor é seu provedor e quem dá todas as coisas e que haviam levado sua vida espiritual com comodidade pois bem o Senhor ordena detalhadamente que sejamos obedientes o Senhor deu instruções específicas e aqui eles não haviam obedecido dessa maneira desde quando? desde o tempo de Josué mais de novecentos anos fazendo as coisas parcialmente certo que muito parecidos a nós e nós parecidos a eles fazemos negociações com Deus obedecemos aquilo que nos parece mais conveniente segundo as circunstâncias leemos a bíblia culto doméstico oração nos congregamos quando não tem a ver com nosso plano quando não estamos muito cansados estamos em certas companhias que não correspondem amigos amigas relacionamentos que não correspondem mas porque me fazem sentir bem porque em meu status de vida toleramos o pecado toleramos certos comportamentos existem pecados em nosso coração que aninhamos como Raquel esposa de Jacó tinha ídolos depois de tantos anos de peregrinação o senhor é severo em conduzir e ensinar que devemos ser obedientes completamente detalhadamente porque a obediência deve ser desta forma eles não haviam feito isto por muitos anos atrás e aí o senhor nos ensina que para ele é importante cada detalhe dos seus ensinos cada aspecto das suas palavras e se vamos a obedecer detalhadamente é importante que também obedeçamos com a última característica que vemos nesta passagem que obedeçamos alegremente versículo 17 parte 20 e versículo 18 e todos estavam muito alegres o livro da lei de deus foi lido diariamente desde o primeiro até o último dia da festa e celebraram a festa durante sete dias no oitavo dia houve uma reunião solene conforme estava ordenado na lei alegres tiraram sua comodidade foram a fazer cabanas imagine este quadro todos estão agora nos seus lares e você de um momento ao outro começa a ver homens mulheres meninos como as crianças que dentro de pouco vão passar aqui para que o pastor ore por elas todos com ramos o mais fraquinho deles talvez com uma rama muito pequena uma menina sendo doce sendo terna com uma flor um homem forte com algumas vigas e vão construir suas cabanas na praça no centro da cidade em comunhão com o povo do senhor todos deixaram de lado sua comodidade seus assuntos pessoais passaram a segundo lugar qual era a prioridade o senhor e o que ele indicava na sua palavra mas o fizeram com espírito remungoso com remungando o fizeram pesarosos o fizeram com ok nada que fazer temos que ir à igreja temos que orar temos que ler a bíblia outra outra vez esse serviço que tem que fazer deixar esse pecado que é tão prazeroso para mim só para que minha esposa só para que o pastor só para que talvez não aconteça isso mas não existe essa alegria não eles fizeram com alegria com amor com um espírito alegre porque o senhor estava falando para eles você quando entra por essas portas antes quando está desde sua casa antes desde o mesmo sábado deve prepararse com alegria para este santo dia deve criar a consciência nos seus filhos que é um dia festivo que é o encontro com o senhor seu filho não deve pegar a bíblia com pesadez com fazendo cara larga com tristeza seu filho você como pai como mãe deve alegrar de poder ler as palavras do senhor até o ponto de ser obedientes de deixar o pecado por mais cravado que esteja no coração com alegria de deixar esse trabalho esse relacionamento essa oportunidade esse vício esse hábito que está distanciando de Deus e se está bem adentro do seu coração e por longo tempo porque não tem sido obediente imediatamente tem sido letargo e desobediente e aí está cravado ore a Deus dizendo senhor dame alegria para obedecer tua santa lei dame alegria para amarla não o sinto sinto que me vai doer isto mas por amor e fidelidade o faço a ti tira minha comodidade ajuda me lembrar que tu és senhor sobre todas as coisas e que eu como teu servo se fosse um servo tipo rei ou imperador ou governador humano aquele servo que fizesse com uma cara triste com uma cara airosa com letargia levaria juízo e morte esse foi o medo de Neemias quando Neemias passou a copa e o rei viu que estava triste foi uma circunstância difícil para ele porque o rei mandava matar se se apresentavam com essa atitude com qual atitude nos apresentamos diante de nosso Deus do bondoso senhor que dissemos honrar amar procurar aquele senhor que tem colmado vocês de toda multidão de bênçãos de muitos cuidados de muito carinho além daquelas que vocês merecem e daquelas que eu mereço quanta mais lealdade quanta mais alegria deve impulsar nosso coração para ser obedientes mas você me perguntará neste momento e é uma realidade como posso ser obediente como posso obedecer as escrituras como posso obedecer imediatamente como posso obedecer detalhadamente e obedecer profundamente constantemente ao senhor como por nossa própria capacidade não é possível porque estamos ainda em um corpo de carne e com um coração que é desviado pelas tentações que comprometem nossa lealdade porque somos fracos por nossa própria conta porque não só é difícil é impossível ter vida cristã e obedecer a Deus sem Cristo sem Cristo você não poderá obedecer sem Cristo você ouvirá mais sermões este ano e continuará pecando já seja por omissão ou comissão sem Cristo você levará as consequências de desobedecer sem Cristo você não poderá servir com alegria mas existe uma boa notícia para aqueles que têm conhecido a Cristo como Senhor e Salvador 400 anos depois desta narrativa de este momento na história em uma festa dos tabernáculos também entrou o Nazareu entrou o homem que havia começado a pronunciar e a falar o reino de Deus que muitos o esperavam na festa mas estava tardando porque sabia que em Judeia em Jerusalém procuravam matarlo por pregar o evangelho e acompanhem-me a João capítulo 7 versículo 37 e 38 João capítulo 7 versículo 37 e 38 diz assim a palavra do Senhor no último dia o grande dia da festa Jesus se levantou e disse em alta voz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isso ele diz a respeito do espírito que os que nele crescem haviam de receber pois o espírito até aquele momento não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado Jesus estava na festa o grande significado da festa dos tabernáculos a pura essência o final cumplimento de esta festa estava aí Deus homem o verbo encarnado aquele que se havia manifestado mil quatrocentos anos antes que estava guiando ao seu povo quatrocentos anos antes e que agora se personificava se fazia carne para dizer que ele é aquilo que acenava mostrava a festa dos tabernáculos porque ele é o único provedor de todas as bênçãos espirituais de todas as bênçãos físicas não só para esta vida mas para a eternidade completa e ele diz aos que estavam ali e nos diz hoje a nós que para poder obedecer para poder ser fiéis cristãos precisamos ir a ele e aqui quero fazer um chamado especial aqueles que nos têm acompanhado por anos semanas ou dias e ainda não têm se arrependido talvez seja óbvio o que vou dizer mas estar aqui na igreja pertencer a uma igreja presbiteriana nascer em um lar cristão não lhe assegura salvação você deve ir a Cristo deve crer em Cristo assim como muitos a grande maioria dos que se encontram aqui confio eu tem crido em Cristo desde anos passados e uma vez cremos em Cristo somos saciados ele é nossa água que sacia nossa sede ele nos capacita com seu santo espírito que colocou em nós e que assemelha como uma fonte na qual começam a fluir águas ao exterior em todos os aspectos de nossa vida em nossas emoções em nossos pensamentos em nossa vontade para com nosso casamento para com nosso relacionamento com pais com filhos trabalho educação nosso serviço na igreja a vida por vir começa a fluir a água do espírito para que sejamos obedientes é por meio de Cristo querido irmão que você poderá ser obediente a ele é por meio de recorrer a ele de vir a ele e dizer e pedir que ele governe sua vida que ele seja mais ele e menos nós era a grande oração e o grande lema do apóstolo Paulo já não vivo eu vive Cristo em mim dessa forma nós podemos obedecer dessa forma você poderá obedecer as escrituras dessa forma e guiado pelo Espírito Santo poderá obedecer tanto imediatamente como detalhadamente as santas escrituras poderá obedecer e ser um cristão cada dia melhor crescendo levando fruto e todos os sermões que ouvirá neste ano todos os estudos bíblicos que terá as descobertas no seu culto doméstico poderá levá essa prática e verá fruto abundante em sua vida e na vida dos que o rodeiam que Deus nos abençoe desta forma e que comencem vocês sendo obedientes a este sermão que lhes falou como ser obedientes que Deus nos abençoe desta forma